E aí rapaziadinha, boa boa, também iniciando para mais um videozão daquele jeito rapaziada, videozão de MX Bikes, e a parada é o seguinte hein rapaziada, se liga só meus manos, olha quem está no MX Bikes, a Bisco motor de 160, olha só rapaziada, mano essa moto aqui está chave demais, e quem mano, quem fez essa moto aqui né, colocou, trouxe para o jogo, foi meu parceiro Mapinha, vou deixar ele mencionado na descrição, demorou para quem quiser ir lá baixar a moto, vai lá no canal dele, que eu vou deixar aí mencionado na descrição, firmeza? Se liga só rapaziada, a moto está daquele jeitão mano, vermelhona, a mais chave que está tendo, com o motorzão de 160, os adesivos aí ó, tudo certinho, e mano essa bis aqui, o bagulho está chave rapaziada, não tem o que comentar, tá ligado? Mano, agora vamos dar uma roletada com ela aí, tinha uma galera que tinha perguntado quando eu gravava San Andreas ó, quando eu estava gravando San Andreas, por que que ela tem um manete desse lado, manete é, como é que é, embreagem desse lado, embreagem na bis, ué, o motor já fala por si só né rapaziada, tem que ter embreagem né, motor de 160, o original dela não tem embreagem, tá ligado? É tudo semi-automático, mas é isso rapaziada, vambora, deixa seu like, deixa seu comentário que é muito importante, a sua inscrição também aqui é muito importante, beleza? E é isso aí, forte abraço, vambora. Vambora minha família, a motinha já está nas pistas. É, o barulhinho dela está legal também, vamos ver se tem uma tiradona de giro, ó, o bichão mudou até o ronco do bagulho, toma, toma. O bichão colocou logo o ronco do gemoto furado, rapaziada, daquele jeitão, vambora, ó, vamos aqui para baixo, depois a gente pega subindo. Nossa, ela está forte, hein? Ó, já vamos pegar freando aqui, já vamos pegar subindo novamente, rapaziada. Mano, a motinha está forte, está da hora mesmo. Ó. Toma, rapaziada, já desenrolamo na abis, hein? Última marcha. Daquele jeito, mano, isso é louco. Será que vem de quinta? Toma, quero ver não vir, papai. É, moleque. Vamos para cá, né, não vamos para o gramado, não. Nossa, a motinha ficou muito forte, mano. E de lombada? Acho que não saiu de lombada, não, hein? Não sai, quero ver não sair. Ainda coloca para dormir e dá aquela verificada. Mano, a moto está muito louca, rapaziada. De verdade mesmo, mano, a motinha está da hora. Vambora, vamos pegar a celerada aqui na reta. Estou no mapinha aqui como? No mapa de grau, né, mano? Tirar a encosta. Vamos ver, será que vai de quarta para quinta? Ó. Ah, mano, eu mosquei, hein? Mas ela subiu de quarta para quinta. Toma. Colocamos para dormir e deu aquela raladinha, né? Ó. E tem que ser na sequência. Eita. Ixi, agora não foi, não. Já joga para cá. Eu vou para cá. Ixi. Quinta marcha, ela não vem muito, não, mano. Vamos pegar voltando. Chegar logo naquela driftada, né? Ó. Opa. Já caímos, rapaziada. Ó, segura, menor. Segura. Ô. Nossa senhora, deu trave. Ô, ó. O cara segurou mesmo. Tentar aí mandar o grau maluco nela, hein? Será que vem? Opa. Ah, não. Tem que ficar sentado. Oi, meu Deus. Aí, o grau maluco que deu, rapaziada. Já diz o nome, né? Grau maluco. Então, já sabe, né? Ó. Vamos ver com a segunda que a gente consegue. Vamos. Vamos aqui para baixo, rapaziada. Vamos naquela ladeirinha que tem ali atrás. Mano, a motinha está muito forte mesmo, família. O bagulho está... Está da hora. Está boa para dar uns graus. O mapinha tem que liberar mais moto, rapaziada. Isso aí é louco. O bichão está... Aí também ele está focado no... No jogo de Android, né, mano? Então, às vezes até entendo do lado do moleque, mano. O bichão está fazendo vários bagulhos aí. Mas está ligado. O bichão é o único que está soltando as motinhas, mano. Para gravar uns conteúdos, algumas coisas. Se alguém souber algum canal de MX Bikes aí também, mano, que solta mod, pode recomendar aí, rapaziada. Vai atrás, demorou? Mas os mods do mapinha o bagulho não tem para ninguém, não. O bichão faz os bagulhos certinho. Pegou as manhas já. É que eu não tenho tempo. Se não, eu ia pegar um tempinho para tentar converter, tá ligado, rapaziada? Converter umas motinhas. Aí o bagulho ia ser como? Ia ser da hora, hein? Trazer só a sucata para o jogo. Vamos lá, decida. Será que nós conseguimos mandar um? Tem que jogar a quarta marcha, ó. Ixi, não deu, hein? Vou pegar voltando aqui rapidão. Segura, segura, segura. Vou pegar subindo de novo, né? Aqui vai, que eu estou ligado, ó. Só acelerando. Vamos. Ai, segura, doido. Tá vendo, rapaziada? Mano, a motinha está a chave, está da hora. Entendeu? Vai que manda mandando, né? Você viu, colocamos para dormir a moto, né? É, moleque. Vamos aqui, vamos em terceira pessoa. Vamos ver aqui como é que é em terceira pessoa. Ó. Será que dá para mandar as estribadas? Toma. Eita, nossa senhora. A estribada aí, tá vendo? Tem que ser de segundinha, porque senão, ó. Segundinha, ela não sai à frente. Vamos lá. Segura, mané. Mano, terceira pessoa é muito ruim de jogar isso aqui. Toma. Vai segurando. É que terceira pessoa é muito ruim, mano. Eu não gosto. O bagulho tem que ser a primeira pessoa mesmo. Cadê? Aqui, ó. Ó, mano. Fizemos a moto dormir e voltar, hein? Ó, moleque. Mano, pegando as manhas da bis aqui, você vai longe, filho. Qualquer um que jogar com essa bis aqui, ó. Vai desenrolar no grau. A motinha tá muito boa. Tá com a física bem realista. E é isso, mano, ó. Tem que mandar marcha, filho. Marcha em cima de marcha, ó. E tá marcha. Ixi, volta uma. Ih, papai. Joga pra cá. Jogou pra cá, então. Como é que você consegue passar na lombada, no grau? É, mano. O bagulho caiu. Mas toma, rapaziada. Só pra encerrar, vamos manter ali na frente, ali, ó. É, louco. Já de primeira pra segunda o bagulho... Nossa, aqui acaba a rua. Meu Deus. Tem esse espaço aqui, ó. Mas também já chega como no espaço. Nossa, mano. É muito ruim dar uma controlada de vez em quando, hein? Ó. Tentar matar na embreagem, hein? Chamar e matar na embreagem, ó. Toma. Nossa, moleque. Você é louco o bagulho. Dá pra mandar uns puros, hein? De novo, ó. De novo, hein, rapaziada. Nossa, você é louco, pai. Ô, mano. Faz tempo que eu não jogo MX Bikes, rapaziada. Mas, mano, pra quem acompanhou a nossa evolução, né? Viu que até que a gente tá melhorzinho, vamos se dizer, né? Nossa, aí, ó. Tá vendo? Você não pode elogiar muito. Porque se você elogiar, acontece isso aí, ó. Mas é isso, rapaziada. Vou encerrar o videozão por aqui. Se você gostou, comenta bastante, mano. Eu curti demais essa biz, entendeu? Quero ouvir a opinião de vocês, tá ligado? Pode comentar bastante aí. Demorou que ajuda bastante. Forte abraço, rapaziada. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Falou aí. Fui. 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 BOOM, make it now, CLICK BOOM, CLICK BOOM, essa mina é fresco, a rabadella, 1, 2, 3, mexe mais uma loja pra eu ficar louco